Desde o momento que a administração dos portos de Douro, Leixões e Viana do Castelo decidiu reconstruir o Titã do Molho Sul, que no seu seio foi criada uma equipa técnica qualificada de engenharia e arquitetura com o objetivo de concretizar esse objetivo e, nomeadamente, neste momento crucial em que se está a conceber todo o projeto e avançar já com a sua execução, para acompanhar a empresa que está a desenvolver esses trabalhos. Uma equipa que reúne de um modo muito regular, porque são muitos, os desafios para ultrapassar. O projeto de reconstrução do Titã, obviamente que é um projeto muito especial. Obviamente, por o Titã ser um guinaste muito especial para a APDL, a construção dos molhos, e, portanto, tivemos que ter um cuidado também muito especial com este projeto de reconstrução. lançamos um concurso para a reconstrução, que foi do tipo concepção-construção, e, portanto, neste momento, com a empresa que ganhou o concurso, estamos a realizar a parte do projeto. está numa fase já muito avançada, e, de facto, as partes mais complexas, em termos estruturais, é uma estrutura toda nova, completamente nova, mas tivemos que lhe incluir tudo o que eram os mecanismos dos finais do século XIX, nesta estrutura nova, e, portanto, isso é uma obra de adaptação muito complexa, porque pretendemos manter o rigor desses mecanismos originais. Isto também compatibilizado com a necessidade de o guindaste ficar disponível para visitas, e, portanto, acomodarmos as necessidades de segurança de todos os visitantes, com as regras mais atuais que temos para os acessos. Uma outra questão importante é da sua visibilidade. E, neste caso, durante o período noturno, o Titã vai ter um sistema de iluminação que nos parece muito interessante e que está a ser desafiante, na conversa com a MEC-WIDE, desenvolver este sistema de iluminação. Creio que vamos ficar com uma marca, digamos assim, que durante o período noturno vai se destacar bastante e que nos parece que vai beneficiar a população, digamos assim, da envolvente do Porto de Leixões. A MEC-WIDE A MEC-W Llosa A MEC-WIDE Legenda Adriana Zanotto